Olá, eu sou a Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, o resumo de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para o sétimo giro de 2021? E o carnaval, hein? Aqui na Diálogos do Sul nós decidimos manter o feriado de carnaval. Então, filmes, séries e lives carnavalescas fizeram a folia por aqui. Mas não foi bem assim que a coisa aconteceu pelo país, não é? Imagens de aglomeração voltaram a preocupar e muito. E o resultado disso será sentido no país em março. Enquanto isso, ainda há muitas dúvidas sobre o plano de imunização anunciado pelo general Pazuello. O deputado federal, bolsonarista Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso na noite da última terça-feira. A decisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do STF. A detenção ocorreu após Silveira publicar vídeo com agressões ao STF e apologias ao ato institucional número 5, o famoso AI-5. A medida foi o principal instrumento de repressão da ditadura civil militar no Brasil. E a apologia à ditadura no Brasil ainda é crime por aqui. Caso vocês não se lembrem de Silveira, ele ganhou visibilidade nacional após quebrar uma placa em homenagem à ex-vereadora do PSOL, Marielle Franco, assassinada brutalmente no Rio de Janeiro. Daniel Silveira admitiu em vídeo que ser preso não é uma novidade em sua biografia. Eu não sabia que isso era tipo um motivo de orgulho. Bizarro, né? Antes de assumir o mandato, em 2019, ele atuou como policial militar e passou 80 dias detido no quartel, em virtude de numerosas transgressões disciplinares por atrasos e faltas aos serviços. Em entrevista para a revista Piauí, o bolsonarista chegou a revelar que já tinha matado pelo menos 12 pessoas em sua carreira militar. O portal The Intercept Brasil publicou seu histórico disciplinar no ano passado. E segundo relatos de seus superiores, abre aspas, os atos praticados pelo soldado revelam atitudes incompatíveis com a condição de policial militar, fecha aspas. Acho que não tem do que se orgulhar aí nessa história, né? Ao todo foram 60, pasme, 60 sanções disciplinares, 14 repreensões e duas advertências. Alguém pode dizer como esse cara foi empossado, deputado federal? Apesar das diversas polêmicas em que se meteu, a prisão decretada pelo STF gerou divisão no país. Alguns setores consideram que a prerrogativa para isso é do Congresso, já que o deputado tem imunidade parlamentar. Outros consideram que os atos de Silveira são suficientemente graves para justificar a decisão de Alexandre de Moraes. De qualquer forma, o que ficou evidente nesse caso é que as instituições foram coniventes com posturas antidemocráticas por anos. E isso gerou graves prejuízos ao país, tendo permitido, inclusive, a chegada ao poder de Bolsonaro. Em uma carta enviada na semana passada a Jair Bolsonaro, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, Robert Menendez, manifestou preocupação com as observações feitas pelo presidente brasileiro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em relação à eleição de Joe Biden e os ataques ao Capitólio. No documento, Menendez ressalta que a atitude expressa, bom, vamos lá, abre aspas, padrão de apoio de seu governo às teorias da conspiração vazias e aos terroristas domésticos que atacaram o Capitólio dos Estados Unidos e a democracia americana em 6 de janeiro. Fecha aspas. Ah, fei, que vergonha alheia! Além de pedir que os brasileiros condenem publicamente o ataque, o senador cita que as observações podem significar um infeliz retrocesso na parceria entre Brasil e Estados Unidos. Mano! Como se não fosse ruim o suficiente, a Petrobras vendeu a refinaria Landufo Alves, na Bahia, por um preço de banana. O valor de 1 bilhão e 65 milhões de dólares investidos pelo fundo Mundala de Abu Dhabi comprova que a privatização da unidade está sendo feita sem a devida valoração. A avaliação da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, apontou que a refinaria valeria entre 3 bilhões e 4 bilhões de dólares. Ou seja, ela foi vendida pela metade do valor, no mínimo. Além disso, os sindicalistas apontaram que a venda vai criar um monopólio regional em todo o Nordeste, com combustíveis mais caros e risco de desabastecimento para os consumidores. Bom, na prática, Abu Dhabi, um dos Emirados Árabes Unidos, poderá definir o valor da gasolina no Nordeste. E Bolsonaro onde está com isso tudo acontecendo? A serviço da bancada dos B, Boi, Bíblia, Bala e Bancos. E não é só isso, não. Crescem as denúncias e a percepção de que avançamos passos rápidos rumo a uma ditadura. Aliás, a gente recomenda demais a leitura do artigo do nosso editor, Paulo Canabrava Filho, que explica de modo bem didático como funciona esse regime aí que a gente está vivendo. Para Canabrava, todo esse desmonte das instituições públicas é só o começo. Nós corremos o sério risco de continuar a sofrer nas garras aí do agronegócio e da mineração para exportação. E tudo isso porque falta para as elites percepção sobre o que realmente está acontecendo no país. Então, Bolsonaro será o próximo ditador? Infelizmente, se não acordarmos para enfrentar com inteligência esse desgoverno, os próximos giros da diálogos serão bem desesperançosos. No finalzinho da semana passada, nós recebemos fotos que chocaram a redação. No auge da pandemia, a volta às aulas foi marcada pelo descaso e falta de higiene por parte do governo de São Paulo. Alô, Dória, cadê o compromisso com a saúde e com a vida? Nas imagens, a professora Mônica Severo ilustra o despreparo da rede pública para receber alunos e professores. E os professores da rede paulista, junto com a POSP e o Instituto de Arquitetos do Brasil, produziram uma cartilha com orientações técnicas sobre o que um espaço precisa ter para ser seguro em tempos de pandemia. Porém, eles foram visivelmente ignorados, como vocês podem ver aí nas fotos. O resultado disso? Escolas de São Paulo apresentaram um surto de coronavírus em crianças após a volta às aulas. Já era esperado, né? Na região metropolitana de São Paulo e no interior do estado, há um quadro geral de aumento da procura de atendimento de saúde na primeira quinzena de fevereiro. A situação é semelhante a outros estados. No Paraná, por exemplo, professores organizam greve devido ao surto de covid gerado por atividades presenciais. O alívio cômico dessa semana foi por conta da premier da Alemanha, Gerla Merkel. Durante uma reunião no parlamento, ela acabou esquecendo de colocar sua máscara. Quem nunca, não é mesmo? A chanceler... Não, eu nunca. Eu nunca. Bom, a chanceler, como se nada tivesse errado, chegou a se sentar na cadeira, se acomodar, e só depois reparou que estava sem a proteção facial. Ao perceber a gafia, ela correu para pegar a máscara e se sentou na cadeira de novo, rindo ali constrangida. O curioso foi a reação de espanto dela, que difere demais das atitudes de Bolsonaro, que, é claro, não deixou de ser notado pelos internautas. Nossos leitores adoram quando publicamos análises de psicanalistas. Sério. Nessa semana, caiu nas graças do nosso público a análise da psicanalista Nora Merlin, professora da Universidade de Buenos Aires. Refletindo sobre o neoliberalismo, ela aponta que, apesar de ser um dispositivo que só favorece a elite e retira direitos, ele tem avançado, abre aspas, profundamente no mundo, até ser definido como uma forma de vida. Para ela, isso é possível, abre aspas de novo, colonizando a subjetividade com a manipulação dos afetos, como a angústia, a culpa, o medo, o ódio. Fecha aspas. Nossa audiência sabe de tudo. Se você ainda não leu esse texto incrível, bora lá no site da Diálogos do... Aproveita e manda para os seus amigos, compartilha nos seus grupos, nas suas redes sociais, bora divulgar isso. Se você não viu ao vivo a entrevista do embaixador de Cuba no Brasil, Polando Gomes, ainda dá tempo. Está tudo gravado e salvo lá no nosso YouTube. Esse é o vídeo de destaque desta semana. A entrevista está muito boa, a gente acabou até passando um pouquinho do tempo, vocês vão ver. Ele fala em espanhol, mas fala despacito, dá para compreender bem aí o que ele está dizendo. Ele fala sobre vacinas, sobre atualização econômica, sobre a diferença de salário que os cubanos recebem e essa tentativa aí de dar uma equilibrada nas coisas por parte do governo cubano. Sobre oposição, tentativa de desestabilizar ele, ou seja, está muito, muito boa. Corre lá, assiste, bora comer uma pipoca e aproveitar esse conteúdo super, super de qualidade. Bom, o carnaval passou, o ano finalmente começou e ficamos por aqui com as notícias de hoje. Com o texto de Mariane Barbosa, edição e apresentação desta que vos fala e suporte de Jorge Guariento, ficamos por aqui. Esta produção só é possível porque você apoia e acredita em nosso trabalho e nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigada.